Olá telespectadores, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Direito e Debate. Hoje eu vou falar com o doutor Danilo Hess Wilbert, doutor Danilo é advogado aqui na comarca de Joinville. Nós vamos falar um pouquinho sobre direito penal, vamos iniciar aqui o primeiro bloco falando sobre presunção de inocência. Doutor Danilo, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Muitíssimo obrigado por o senhor estar vindo aqui, dando entrevista para nós, disponibilizando um pouquinho do seu tempo aqui para toda a comunidade joinvilense, que na nossa TV comunitária que nos assistem. Eu que agradeço o convite. Então tá ok. Doutor, eu vou iniciar então como nós já falamos, presunção de inocência. Então o que eu vou começar te perguntando? O que é a presunção da inocência no nosso ordenamento jurídico hoje? Então, a presunção de inocência é um direito fundamental, ele está previsto na Constituição Federal, é aplicado no direito penal e está previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, mesmo que preso em flagrante delito. Pode até parecer contraditório, mas como assim foi preso em flagrante, praticou o crime, foi filmado, todo mundo viu, mas vai responder o processo sem liberdade? Então, porque o crime não é tão simples assim um crime. O crime ele consiste num fato típico e ilícito. Matar alguém, o simples fato de matar alguém, por exemplo, é um fato típico descrito na lei. É uma conduta que gerou um resultado, né? Essa conduta tem nexo com o resultado e a princípio houve o crime de homicídio. Mas não quer dizer que ele seja ilícito. O que significa isso? Distinção de fato típico e ilícito. A ilicitude, ela vai ser analisada em momento posterior, no processo. Existem quatro tipos de ilicitudes, de excludentes de ilicitude, que seria a legítima defesa mais conhecida, né? Mas também tem o estado necessidade, tem o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. O mais conhecido por todos seria a legítima defesa, que acontece bastante, né? Sobretudo no crime de homicídio. E isso é apurado somente no processo. O processo ele precisa amadurecer pra depois haver uma condenação e aí sim, se ele praticou o fato, ser condenado e cumprir a pena. Então, não é porque ele foi pego em flagrante que ele deve responder o processo preso. Eu lembro de um caso, lembro bem porque foi meu primeiro caso criminal. E era de um jovem que estava caminhando numa rua qualquer e tinha um senhor pescando num riacho ali. E esse senhor iniciou uma discussão, não me lembro o motivo, mas ele iniciou essa discussão e ele estava bêbado e portando uma faca. Ele pescava e tinha essa faca já pra fins de pescaria. E acontece que esse senhor, a vítima, levantou e correu em direção a esse jovem, né? E tentou esfaquear esse menino. Ele, por uma questão de sorte, conseguiu desarmar a pessoa e deu uma facada no pescoço. E, assustado, correu pra casa. Ele foi preso em flagrante. Na defesa até tentou liberdade provisória, impetroube as corpos. Mas a justiça entendeu que era melhor aguardar a audiência. Ele ficou três meses preso e, no dia da audiência, a vítima compareceu. Ela não havia morrido, né? Ela estava ainda bem debilitada. Mas ela estava extremamente com a consciência pesada, porque ela que deu início a isso tudo estava arrependida, não achava justa essa prisão e disse que ela portava faca. Ela que começou a discussão, ela não sabia dizer porquê, iniciou a discussão. E ele foi absolvido por uma excludente de licitude, uma legítima defesa. Então, olha como a importância disso, né? Imagina você três meses preso por um fato praticado, uma tentativa de homicídio, entre aspas, mas que era justificável. Entendi. Então, seria realmente a situação dele não ser já condenado antecipadamente, né? Como, né, nós eventualmente vemos na imprensa ou até mesmo pelos próprios juristas, né? A pessoa já, ah, matou, tem que ser condenado. Não, necessariamente, né, Tor, como o caso. Exatamente. Essa condenação prematura causa muitas injustiças. Por exemplo, agora um fato hipotético. Vamos supor, hoje em dia está em alta o UFC, é luta, é luta, lesão corporal, e pode ocorrer um homicídio ali. Se praticou aquele homicídio, esse lutador tem que ser preso em flagrante, né? Ou ele pode, ou é justificável essa morte? É justificável, teoricamente falando, a não ser que ele estivesse de má fé, né? Mas é justificável porque ele não estava numa legítima defesa. Ele poderia pedir para parar e ir embora, mas ele estava num exercício regular de um direito, que é uma excludente de ilicitude também. Então, eventualmente ocorreu um homicídio ou um braço quebrado. A gente teve um lutador brasileiro que quebrou a perna. Foi uma lesão corporal grave, mas não teve crime. Então, a presunção de inocência está... Às vezes não é apurado isso na hora e a pessoa é presa por uma situação que é justificável. Entendi. Doutor, e como é que funciona a prisão, assim, em própria medida? O senhor falou que a pessoa, naquele caso, foi presa em flagrante e tudo. Mas quando que a pessoa vai cumprir a pena dentro do processo penal? Em que fase isso vai ocorrer? Ela vai cumprir a pena, primeiramente, se ela for condenada no regime... Cumprir a pena na prisão mesmo, regime fechado, se ela for condenada a uma pena de pelo menos oito anos. Certo. E somente após o trânsito em julgado, né? Quando não há mais recurso, ela vai ter que... A partir do momento que não caiba mais recurso, ela vai ter que cumprir a pena. Vai ser iniciada uma execução da pena, né? E ela vai ter que se apresentar perante a justiça e cumprir definitivamente essa pena. Definitivo. O senhor falou do trânsito em julgado. Eu queria que o senhor explicasse do que se trata o trânsito em julgado. É um termo bem técnico, a gente utiliza bastante no dia a dia. E é quando não cabe mais recurso, né? Houve uma condenação na primeira instância, ele não concordou com essa condenação, recorreu para o tribunal, aqui em Santa Catarina seria Florianópolis. O tribunal manteve essa condenação, ainda não satisfeito, recorreu derradeiramente para o tribunal superior, para a Suprema Corte. E aí, a Suprema Corte ratificando essa condenação, não há mais recurso. Daí realmente tem que cumprir a pena e tem que, em alguns casos, até regime fechado. Certo. Telespectadores, chegamos ao final do primeiro bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, já retornamos. Não saiam daí. Daqui a pouquinho voltamos a falar de direito penal, aqui no programa Direito e Debate, na TV Babitomba. Telespectadores, retornamos ao segundo bloco do programa Direito e Debate. Hoje eu estou entrevistando o doutor Danilo, nós estamos falando sobre direito penal. Doutor Danilo, nós estávamos falando sobre presunção de inocência, trânsito em julgado das ações penais. Agora eu lhe pergunto uma seguinte situação. O que nós, advogados, podemos fazer para garantir ao nosso cliente que ele só cumpra a pena ou que ele realmente só tem o seu direito penal aplicado após o trânsito em julgado? Bom, não é uma tarefa fácil, mas os advogados têm se esforçado bastante, de uma forma geral, no Brasil inteiro. O profissional procura acompanhar o caso desde o início, desde o flagrante delito, para evitar eventuais arbitrariedades, porque às vezes a pessoa nem está mais em estado de flagrância e o delegado, genericamente falando, generalizando, é claro, decreta prisão em flagrante, mesmo não havendo essa prisão, já está há quatro dias que ocorreu o crime e ele vai lá e confirma essa prisão. Então, deveria, a gente procura, nesse caso, fazer um relaxamento de prisão. E também há outros pedidos que nós procuramos fazer, tudo dentro da lei, baseado na lei, que seria liberdade provisória, tem pedido de revogação de prisão e habeas corpus, tudo isso com o objetivo de ajudar o cidadão a não sofrer abusos, excessos na... Da aplicação da lei penal, né? E, doutor, quando a opinião pública interfere nesse princípio, como é que fica? Então, a sociedade, naturalmente, ela quer uma resposta rápida. É do ser humano isso, ele quer, está naquela ânsia, né? A mídia explora bastante esses fatos criminais e... É do ser humano querer uma resposta imediata, né? Se sente injustiçado. E, então, a sociedade gosta desse resultado rápido, mas não é saudável para um processo, porque essas respostas rápidas, elas acabam trazendo muitas injustiças. E, doutor, a gente estava falando, né, que do cidadão só cumprir a pena, né, com condenação, trânsito em jogado, e nós vimos que, eventualmente, o cidadão, ele foge, né, quando ele está respondendo ao processo penal, né? E aí, o que acontece quando o cidadão foge? É, mais uma vez, é do instinto do ser humano, quando está numa situação desesperadora, querer fazer algo fora do comum. E fugir pode acontecer, né, acontece, sim. A pessoa está respondendo ao processo de liberdade e fugir para outro país e ir agora, né? Tem casos que não há extradição. A pessoa foge, tem uma naturalização, além da brasileira, uma outra, uma dupla nacionalidade, e acaba havendo impunidades. Mas é uma grande exceção. Então, os juízes, quando hoje, atualmente, existe audiência de custódia, quando a pessoa, ela é presa, em até 24 horas, ela comparece perante um juiz de direito, um promotor de justiça e também de um advogado. E ali, o juiz vai analisar o perfil desse indivíduo para ver se ele realmente tem essa possibilidade de fugir. E aí, nesses casos, ele pode decretar a prisão preventiva para evitar fugas, né? É um dos requisitos para essa prisão. Mas são exceções mesmo, né? E aí, doutor, quando é que, então, a pessoa deve ser presa? Então, em que situação seria, é cômoda, né? Seria legal essa prisão? É, justamente. A pessoa foi, praticou um fato, as autoridades irão investigar, vai ter um inquérito policial, vai ter um processo judicial, audiência. Havendo essa condenação, na primeira instância, vai recorrer para a segunda. Havendo essa condenação na segunda, né? Se o Tribunal Superior em Brasília manter a decisão, aí sim ela vai ter que cumprir a pena. E esses processos podem demorar bastante, então não seria justo ficar 5, 10 anos aguardando uma punição e no final ser absolvido. Que é uma punição que depois pode até nem ocorrer, né? E aí a parte ficaria cumprindo uma pena sem ter a condenação, né? Exatamente. E, doutor, o condenado, ele pode recorrer até o trânsito em julgado sem ficar preso? Existe alguma possibilidade de prisão com algum recurso? Como é que funciona essa situação? É, ele pode sim, ele pode recorrer, ele pode, tem vários recursos, né? Começa com um processo, geralmente na cidade onde ele praticou o fato, ocorreu um crime aqui em Joinville. Ele vai ser processado, ele vai para a segunda instância, e depois ele pode apresentar recursos para os tribunais superiores e recorrer até o fim. Doutor, o judiciário tem aplicado essa presunção de inocência? Não tem? De uma certa forma o judiciário aplica, né? Essa presunção de inocência é um direito fundamental, está previsto no artigo 5º, conforme a gente havia conversado anteriormente. Então é um mandamento tanto para o judiciário quanto para o Ministério Público e a advocacia. Eles aplicam sim, mas alguns juízes acabam sendo pressionados pela mídia e pela sociedade e acabam, na dúvida, deixando aquela pessoa presa, né? Isso acaba às vezes sendo desproporcional, mas enfim, o judiciário aplica sim, de uma forma geral, a presunção de inocência. Isso é uma coisa antiga, o senhor sabe me dizer se isso faz pouco tempo, faz muito tempo... A presunção de inocência? A presunção, isso. A aplicabilidade, na verdade, né? A nossa Constituição Federal, ela entrou em vigor em 88, e esse direito à presunção de inocência passou a valer expressamente a partir de 88. Antes já havia o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas passou a valer mesmo aqui no Brasil em 88 e passou a ser um mandamento, portanto. Certo. E, doutor, o judiciário, quando ele não dá essa liberdade para o cidadão, como é que ele faz para justificar essa prisão aí antes do trânsito em julgado, então, do processo? Então, existem dois tipos de prisão. A prisão definitiva, já transitou em julgado o processo, ele vai ter que cumprir, de fato vai ter que cumprir, não tem mais o que fazer. E existem as prisões cautelares. Então, essas prisões, elas são justificadas justamente por ser uma prisão distinta dessa prisão definitiva. Porque a presunção de inocência é um direito relativo. Aliás, não existe nenhum direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro. Nem a vida é absoluta. Muitos pensam que não existe pena de morte no Brasil. Mas existe, em caso de guerra declarada, existe pena de morte por fuzilamento. E também, você, em regra, ninguém pode matar ninguém. Mas, se tiver, mediante uma injusta agressão, ela pode matar a pessoa. Então, a presunção de inocência, ela acaba sendo um princípio fundamental. Mas, e daí, o cidadão, quando ele é preso antes do trânsito em julgado, seria, então, somente em casos de prisões cautelares, é isso? É, exatamente isso. O juiz, ele vai analisar cada caso de forma concreta. E se haver, por exemplo, violação, risco à ordem pública, seria, ele pode, se ele for solto, ele vai praticar, provavelmente, ele vai praticar um crime novamente. Ou, aquela questão da fuga que a gente conversou, ele matou, vamos supor, hipoteticamente, a esposa, já foi tudo premeditado, já está com o passaporte ativo, já tem passagens compradas para viajar para o exterior. O juiz, analisando a situação, ele vai decretar a prisão preventiva, senão seria até sem sentido, né? O processo iria se desenrolar e, no final, cadê o réu? Foi embora. Então, ele pode também, para proteger as provas, porque, às vezes, o réu, ele tenta... Ele tenta... Coagir, né? Coagir testemunhas, destruir provas contábeis, um crime tributário. E o juiz, analisando essa situação, ele vai prender preventivamente o acusado. Tá ok. Doutor, chegamos ao final do segundo bloco, vou fazer mais um intervalinho, ok? Telespectadores, chegamos ao final do segundo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, já retornamos com o programa Direito e Debate, aqui na TV Babitonga, a nossa TV comunitária de Joinville. Olá, telespectadores, retornamos ao terceiro e último bloco do programa Direito e Debate. Hoje eu estou entrevistando o doutor Danilo, o doutor Danilo é advogado criminalista, nós estamos conversando sobre o direito penal. Doutor, agora no nosso terceiro e último bloco, eu queria fazer umas perguntas um pouco mais cabeludas, vamos dizer assim, né, que seria em relação à Operação Lava Jato, tá? Uma operação, né, da Polícia Federal que está ocorrendo aqui próximo, aqui pertinho, aqui em Curitiba. Nós falamos das prisões cautelares, né, do trânsito em julgado, de toda essa questão. Mas nós vemos que na Lava Jato estão existindo algumas prisões antes do trânsito em julgado, né? Essas prisões que o senhor tem acompanhado, elas têm fundamento, não têm? Como é que está ocorrendo isso? Então, são prisões preventivas, teoricamente tem fundamento, são justamente as cautelares. O doutor Sérgio Moro tem feito um excelente trabalho, né? E para evitar essas fugas, exempluais fugas, porque são réus de alto poder aquisitivo e não é difícil fugir para o exterior. Então, o doutor Sérgio Moro decretou essas prisões para evitar justamente fugas e para garantir a ordem pública e também para evitar justamente a destruição de eventuais provas, né? Alguns críticos têm questionado se essas prisões realmente foram fundamentadas na lei, se realmente preencheram esses requisitos. Mas é normal, é um caso polêmico e sempre haverá críticas. Então, eu prefiro acreditar que as prisões foram fundamentadas e estão em andamento ainda. É, porque a operação ainda não acabou, né? Na verdade, a gente acredita que ainda vai ter muita... É, um longo caminho ainda. Um longo caminho, né? E, doutor, essas questões próximas da Operação Lava Jato, quando existem essas prisões cautelares, elas ajudam a elucidar os fatos, elas atrapalham? Como é que funciona isso no direito penal? Olha, no meu entendimento, elas atrapalham de uma certa forma, porque a mídia, ela acaba explorando só a situação de flagrante. Então, um cidadão foi preso, eventualmente, por ter praticado um crime de homicídio ou qualquer outro crime grave. Aquilo ali vai repercutir de uma forma negativa e o próprio juiz, o juiz é um ser humano, então ele vai analisar aquilo e ele pode se contaminar de alguma forma, né? E decretar uma prisão preventiva, porque ele viu aquela cena e ficou na cabeça dele. Então, de uma certa forma, atrapalha, assim, né? A gente tem visto bastante casos que a imprensa atua sem analisar os pontos controvertidos. Como é que... eles não vão discutir, por exemplo, se houve uma legítima defesa, né? Se foi justificado aquele fato. E aí, por isso que é importante também a gente, o advogado, zelar pela imagem do cliente, né? Para que ele não apareça. A sociedade, às vezes, não entende, acaba achando que está acobertando um crime. Mas não é isso, é preservar a imagem, porque depois que o processo amadurece, que os fatos são apurados, às vezes nem mesmo foi ele. E como é que fica depois a imagem? Pode vir a ser absolvido, né? Exatamente, já é a destruição de uma vida, de uma vida social e é muito grave, realmente. Tá ok. Doutor Danilo, a gente conversou sobre a presunção de inocência. O que eu queria saber do senhor? Como nós temos a presunção de inocência, a pessoa que acusa é que deve produzir prova ou chegar nessa situação, né? Como é que funciona isso, realmente? É, pela presunção de inocência, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O réu tem direito ao silêncio. Quem tem que provar, portanto, é o Estado. O Estado, representado pelo Ministério Público, por um promotor de justiça. E as provas, as investigações, começam numa delegacia de polícia, né? Por um delegado de polícia, ele baixa uma portaria, instaura um inquérito, vai apurar os fatos lá. A partir do momento que ele termina esse inquérito, ele manda para o judiciário. O judiciário vai abrir vistas para o promotor de justiça. E ele percebendo que há indícios de autoria e de materialidade, ou seja, autoria o que seria? De que foi aquela pessoa que praticou o crime e materialidade que houve o crime. Se houver indícios, o promotor vai oferecer uma denúncia, o juiz recebe. Aí sim, ele é réu, vai ter que se defender, tem 10 dias para apresentar a defesa, vai ter uma audiência. E aí sim, se houver provas, o Estado vai decretar uma sentença, né? E vai ser uma sentença condenatória ou absolutória. Mas é o Estado que tem que punir. Certo. E, doutor, no caso da sentença ser negativa, negativa, condenatória, na verdade, né? O réu vai cumprir a prisão no local que foi o fato. Por exemplo, o processo correu aqui em Joinville e o réu foi condenado aqui em Joinville e não quis recorrer da sentença. Ele vai responder aqui, ou no caso vai cumprir a pena aqui em Joinville? Em regra, ele vai cumprir na comarca onde ele praticou o crime. Realmente, essa questão não é porque existem vários recursos que você vai recorrer. Sim. Às vezes é melhor cumprir a pena logo, porque a gente tem casos que é melhor. O mais grave é o próprio processo em si do que a condenação. Às vezes o cliente fica 5 anos, 6 anos com aquele peso nas costas, né? E no final pega uma pena de 3 anos no regime aberto, nem preso vai. Então, às vezes nem é viável recorrer. E se a sentença transitou em julgado, ele vai ter que cumprir essa pena em algum lugar, se for regime fechado. Sim. Em regra é onde ele praticou o fato, né? Agora, tem a questão da administração dos presídios e das penitenciárias. Se não houver aqui, pode acontecer de transferir, né? Mas aí, é questão... Não é a regra, né? Não é a regra. Não é a regra. Entendi. E, doutor, o senhor comentou no outro bloco sobre a audiência de custódia. Essa audiência já está ocorrendo aqui em Joinville? Essa audiência já está ocorrendo em Joinville e, particularmente, eu acho viável, porque evita abuso de autoridades. Evitar, por exemplo, uma agressão física de um policial que torturou aquele preso para que ele diga onde está a droga, por exemplo. Agora, imagina se esse cidadão, esse preso chega na presença do juiz todo machucado com hematomas. Isso vai repercutir negativamente para aquele policial que, eventualmente, praticou o crime. Então, isso evita abuso de autoridade. E Joinville já está tendo essas audiências, né? E eu acho eficiente. Eu acho viável. Que bom. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer ao senhor a presença aqui, que o senhor veio, debateu conosco. Foi muito elucidativo a tua matéria. Foi muito bacana, doutor. Eu queria há um tempo já falar sobre direito penal e ainda não tinha falado. Muito obrigado, doutor. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir mais vezes. Com certeza, doutor. A porta vai estar aberta. Quando o senhor quiser vir aqui, a porta da nossa casa vai estar aberta. Obrigado. Telespectadores, chegamos ao final de mais um programa Direito e Debate. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência.